E atenção que a festa vai começar! Sou foneiro, solta o fole! É, tá vindo, bem que meus amigos falaram que cê não presta mesmo, hein? Diretamente, DJ Mr. Beck, ele é o cara Esse é o DJ perturbado, tá ligado? DJ perturbado, tá ligado? Olá, ó! É mentira! Cuidado que a mentira tá na internet, hein? Ô, raiva! Ô, raiva! Eu não sei! Do Neida! Do Ne... Do Neida! Do Neida! O que que tu achou? Não gostei! Que isso? Asmei! Do Neida! O que que tu achou? Não gostei! Que isso? Asmei! O que que tu achou? O 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 que tu achou? Obrigado.